Pensamento do Dia Com Fernando Fraga A todos que nos assistem, os meus cumprimentos Que a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo Resplandeça sobre você, sobre seu lar e sobre sua família Eu esperarei no Senhor O Deus da minha salvação Livro do profeta Miqueias, capítulo 7, verso 7 Quantas pessoas esperam em seres humanos Esperam no amigo, esperam no advogado, esperam no juiz Esperam no pai, na mãe, no filho, na filha E algumas vezes a gente acaba se decepcionando Mas em Deus podemos esperar Em Deus podemos confiar Pois Ele é o Deus da nossa salvação Padre Edivaldo Lopes, nós estamos nos preparando para a missa especial do mês A missa da terapia de cura interior Com a entrega da pomada terapêutica Neste dia nós vamos rezar da quebra da aliança com todo o passado do sofrimento Vai ser muito forte Padre Edivaldo Lopes Vai ser muito forte Padre Fernando A missa especial com a entrega desta pomada terapêutica Você que está se preparando Não deixe nada e não deixe de impedir Porque Deus vai arrancar de você as suas dores O problema respiratório Padre Fernando com certeza terá um ponto final Com certeza A chegada do inverno faz as pessoas ter problemas respiratórios Agravar os problemas de circulação Dor nos ossos Mas esta pomada com a oração ao bom Jesus dos milagres que todos vão receber Deus vai operar e milagres vão acontecer Vai ser muito forte Vamos rezar Participe com sua família da benção da água Senhor, abençoe todos os telespectadores Todos que nos assistem E o copo com água que tantos colocam para benzer ao lado do seu receptor Que assim seja Amém Pensamento do dia Com Fernando Fraga